O Grupo Accor acaba de delinear uma nova estratégia para a sua marca Ibis. Assim, até ao final de 2014, em Portugal e no resto do mundo, os hotéis Ibis vão ter espaços comuns mais apelativos e com novo design. Já os quartos vão contar com novas comodidades. Mudanças que o Grupo Accor anunciou em Paris numa iniciativa que reuniu jornalistas de vários cantos do mundo. A primeira etapa desta mega transformação passou pela imagem gráfica dos hotéis Ibis e Ibis Budget, que ostentam agora respectivamente as cores vermelha e azul. Em Portugal, esta mudança é já visível nos 20 Ibis e no único Ibis Budget situado em Vila Nova de Gaia. Deni Enquim, 18 meses atrás. Então, um dos primeiros compromissos do novo presidente do Accor foi renovar e dar mais força para a marca. É uma nova concepção da área pública. Em início, nós estávamos concebendo um lugar onde você tem uma recepção, um lugar de um lugar, um bar e um restaurante. Nós queremos esses lugares novos locais seriam um lugar social onde você pode conversar, onde você pode ter algum tempo, onde você pode trabalhar, ter um bebê, comer. Então, é realmente a ideia de que os espaços públicos do hotel são realmente o lugar clube do hotel, o elemento clube do seu imágeno. Então, é muito importante, comparado com o estado atual do network, ter uma nova atmosfera, mais moderna, mais confortável, um novo sistema de recepção, mais aberto para o cliente, um novo sistema de lançamento, onde você pode gastar muito tempo, você pode trabalhar com o computador, você pode ter reuniões, você pode ter bebê, café, etc. Então, é uma concepção completamente nova de esses lugares no IBIS, em geral. Antes, no segmento econômico do hotel, nós pensamos que era muito importante ser um preço funcional e bom preço. E agora, nós temos que trazer prazer, design, emoção, bem-estar, e transformar totalmente o nível da experiência em Economia Hotel. É um designer francesco chamado Philippe Avanzi, um agente chamado Archange, e nós conhecemos ele por muito tempo, porque ele é um muito talentoso designer. Ele trabalhou muito para o McDonald's durante os anos, renovando a grande parte do McDonald's na Europa. O passo seguinte é a mudança da cama que está em curso nos mais de 1500 IBIS, espalhados por 50 países. Intitulada The Sweet Bed, a nova cama levou vários anos a conceber e foi desenhada pelo engenheiro Jacques Bouls. A história do bed começou há uns anos. Nós trabalhamos em dois lados. A primeira é a percepção, e a segunda é a conforto. A primeira é a percepção, nós fazemos um trabalho muito difícil no design da cama, especialmente no feet. O feet é um quadrado, muito pesado, muito leve, muito solido. Isso dá um impressionante muito forte, e a segurança. A segunda, vamos dizer, a segunda parte do design da cama, são as matras e a bed base. É uma combinação de dois objetos, cobrados com a fabrica branca. A fabrica branca, nós chamamos no mundo técnico, a 3D fabrica, porque são três dimensões. é um efeito muito profundo. A fabrica branca, e a 3D 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 fabrica branca, e a 4D fabrica branca, e a 3D fabrica branca, e a 4D fabrica branca, A Portugal chega já em janeiro do próximo ano com a abertura do Ibis Lisboa Expo. Espalhar-se-á depois pelo país, uma vez que Portugal e o Sul da Europa são encarados como mercados de grande potencial para o Grupo Acor. No próximo programa não perca as linhas contemporâneas de uma casa inspiradora situada em Penafiel e assinada por Joaquim Vieira Magalhães e Suzana Magalhães Arquitetos. Até para a semana! Até para a semana! Reza o Solar. Soluções para redes de energia convencionais e renováveis.